E a gente segue acompanhando o dia de campo aqui na Ipagre. Vou conversar com o gerente da Ipagre Caçador, o Anderson Feltrin, falando para a gente qual o objetivo desse dia de campo, estar trazendo o produtor aqui para estar vendo a campo todas essas novidades aí no plantio do tomate. Bom dia. Bom dia. O objetivo nosso aqui dos dias de campo que a Ipagre faz aqui na estação é levar a tecnologia para o produtor. Então, trabalhos que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, incorporando essa tecnologia, esse manejo que a gente vem desenvolvendo. Então, acho que aqui o objetivo é testar, é a pesquisa. Então, são áreas menores. Então, a gente evita que o produtor faça esse teste lá na propriedade que, consequentemente, ele vai ter um maior custo para fazer isso. Então, a pesquisa, nós aqui da Ipagre, procuramos resolver o problema do produtor. A gente ouve o produtor, procura ver quais são os problemas que eles estão enfrentando e a gente traz para dentro da Ipagre para fazer essas pesquisas, tentar resolver o problema e levar, e agora o dia de campo, especificamente de hoje, como a cultura do tomate, é levar esses conhecimentos, os resultados que a gente tem dos últimos anos aí e da safra atual para o produtor e para os técnicos também. que são eles que levam essa informação para o produtor. Nós, da pesquisa, acabamos escutando um pouco os técnicos e os produtores para a gente fazer nossos trabalhos de pesquisa, resolver os problemas e agora é o momento de estar a gente levando para o produtor esse conhecimento. Todo ano tem diversificação. A gente já vem há algum tempo aqui, a gente pode estar hoje no dia de campo observando, é o cultivo em vaso. Então, já é uma evolução do que era no passado. A gente começou o que lá no passado, na cultura do tomate aqui em caçador. A irrigação era feita por suco de plantio. Hoje, a gente tem com a evolução das tecnologias e os trabalhos da Ipagre que a gente fez aqui na região, hoje a gente faz irrigação por gotejamento. E além da irrigação por gotejamento, a gente pode estar fazendo também junto à fertirrigação que aumenta muito a eficiência no uso da água, que é um problema o uso da água. Você diminui, porque aumenta a eficiência, então você diminui o consumo de água e junto você consegue fazer a fertilização, junto com essa água de irrigação. Então, você aumenta a eficiência do uso do fertilizante e com isso, consequentemente, você consegue reduzir custo. e com isso, você consegue reduzir custo.